Por que tá me chamando de estrangeiro se eu sou o novato agora? Desgraçado. Recompensa por iniciante besta? Ah. Pode crer. Onde estão seus pais? Onde estão seus arrombados? Senhor, tem alguma coisa aqui comigo. Onde você está? Tem um armazém perto da barragem. Você vai me ajudar? Me ajude, por favor, por favor. Aguenta aí, garoto. Eu tô a caminho. Ah, tá. É a missão secundária. Depois eu faço. Caralho, velho! O buceta. Cato pra caralho, caralha! Tá. Tem que segurar. Pronto. Meu Deus, eu peguei a missão. O que acha, né? Eu tô aqui. Vamos acabar logo com isso. Troca, isso doeu! É, você se fudeu! O time me deixei cansado. É, irmão, já matei teu amigo. Então toma isso aí. Toma. Já era pra você. Puxa. Puxa sem querer, mano. Paralho. Labareda. Por que eu precisaria de labareda? Ela tem que achar essa criança aqui. Ah, já que eu tô aqui mesmo. E aí, você tá aí? O que você e seu irmão estavam fazendo aqui? A gente tava procurando tesouros. Viemos atrás de um buraco no telhado. Tesouro? Tá de sacanagem? Não, é bait isso aí, velho. Opa. Nossa senhora. Que que... Que que é isso, gente? Caralho. É melhor que a minha espingada, isso aqui? 900. Não. Vou vender. Ah. Como eu abro isso aqui? Um monte de coisa aqui dentro. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso... Buceta. Virou. Virou. Ah, pô, você tá com... Que merda. O Grondão tá aqui. Grondão, grondão, grondão. Eu falei que era bait, porra. Porra, meninos. Vocês podem ficar quietos. Eu até gosto da torcida, mas se continuar assim eu vou me afogar num mar de mordedores. Grondão, grondão, grondão. Grondão, grondão. Grondão, grondão. Eu tô falando sério. Calem a boca, meninos. Beleza. Eu falei que era bait, caralho. Vai acreditar em criança, mano. Por isso que eu odeio criança. Você pode ir com ele. Não vou, grondão. Você consegue. Eu vou amar nesse teu cu. Agora vamos tirar vocês daqui. Ele matou? Oh, não. Não. Ele matou o grandão. Mas... Hein? Eu já cansei desse joguinho, moleques. Aqui é o Crane. Encontrei um dos seus desaparecidos. Morto. Que merda. Caindo que nem moscas. Ok. Valeu. Porra, tô falando, velho. Essas crianças do caralho, mano. Cada coisa, viu? Deixa eu falar, hein? Pera aí, hein? Tô sem... Tô sem munição agora. Crianças do caralho. Contra os garotos? Eles já meteram o pé, mano. Contra onde agora, meu Deus? É, agora, velho. Eu não sei. Eu não sei onde é. Eu vou gravar isso aqui. Eita porra. Mano, eu tô ouvindo... Merda. Caralho. Foda-se. É, que eles já meteram o pé, viu? Vou bem te falar. Ué? O que que tem aqui pra jogar fora? Mano, eu vou jogar essa merda aqui. É muito difícil usar essa marreta. Nossa senhora, esses dois aqui... Vão de base, viu? Vão de base. Vão de base. Puta que pariu. Puta merda. Meu Deus. As pessoas já levaram pro grandão se alimentar até hoje. É, eu não tinha as crianças, né? Porra. Caralho. Ah, mano. Na moral, eu não vou ver isso aqui, não. Oxi. Muito bom atropelar os zumbas Mano, imagina o quão triste deve ser Tipo, alguém chegando aqui Aí O cara vê a pessoa sendo comida aqui Bem na frente dele, mano Que horrível, deve ser E aí, caralho A mãe dele pegou um trabalho em Haran antes do surto E deixou ele com os avós Ela ia mandar um presente pra ele, eu acho Mas sabe o que aconteceu? Não importa, apenas jogue fora Não, mano O seu carteiro está com a minha encomenda Tem como trazer? Tem Então esse tempo todo o garoto estava esperando por um presente? Jesus É triste, eu sei Mas quanto mais cedo ele se acostumar Oi, Julie Ah, então Você é um dos sem rosto Vai me deixar falar com a madre? Você acha que ele pararia com o estranho? Não Mas você está no caminho certo Se deseja se juntar a nós Seja paciente Qual o seu nome? Kyle Crane Você tem uma longa estrada pela frente, Kyle Crane Não se afaste dela Isso pode te ajudar em sua luta É tudo o que temos a dizer por hora Uma besta Você pode sair agora, novato Ah, agora eles me chamaram de novato Desliga isso aí Meu Deus Quase derrubei minha garrafinha Garrafona, né? Eu estou bem, estou bem Ai, ai Não, eu não quero fazer isso aí Eu quero fazer a missão primária Eu faço agora Puta que parou Tanto de... Meu Deus Ajude os moradores a ser notado Como? Nossa, eu sou obrigada A fazer a missão secundária, velho Círio? Círio? Mas como eu faço isso, velho? Tá marcando o menino azul ali em cima Ah, não, não é aqui não Opa, e aí, elfe Venha e escute minha história, senhor Eu sou todo ouvidos É uma bela história sobre... Orgulho, preconceito, guerra e paz Ela começa nos dias antigos Quando... As pessoas ainda eram honestas e verdadeiras E não havia... Tá bom, né? Caralho, velho Você precisa de uma cirurgia no septo, viu? Mano, o que que eu faço, Brasil? Jazeera, eu tenho que perguntar Por que você quer fígados de fugitivos? Aqueles fugitivos nojentos Eles continuam violando as sepulturas De nossos entes queridos Eles devoram corpos que deviam estar descansando em paz Tá bom, mas... Os fígados? Pelo amor de Deus Não te ensinam nada na cidade, não? É por causa do cheiro Dá pra usar mais da mesma espécie São os ferúferos... Feromônios? Isso, foi o que eu disse Será que você podia usar pra afastá-los? Isso que eu quis dizer Você aprende rápido, garoto Tá, então esses fugitivos são atraídos por corpos frescos Que vocês expõem ao vento Sim Se você vir um fugitivo Atropele ele com seu carro, ok? Isso seria ótimo E lembre-se dos fígados Tá, mas só a noite isso aí, velho Ah, pega tudo Ixi, meu chat caiu Ela vai te explicar o tipo de escória com que estamos lidando E... Tente encontrar o Polat também Ele trabalhava na fazenda de Erkan Talvez ele também tenha algo útil a te dizer Agora voltou Puta, que pariu Mano, o que eu faço aqui agora? Eu tenho que... Nossa, sério Sério Tá, vou fazer esse Esse aqui Dentro da toca do coelho Não, calma Antes Vem de nada aqui Ah, vem de aqui Não E munição de... Rifle Compre esse kit também Você tem gás aí também? Não É, compra... Compre esse aqui também Foda-se Vou precisar... Voláteis é complicado, viu? Aí fala Quando eu chegar lá Você precisa fazer essa missão à noite Aí eu tenho que voltar tudo Pensou? Eu fecho esse jogo Caralho O que é isso? O que é que tá marcando aqui? Atividade extrema de voláteis Caralho Mano, tá tranquilo Eu tô muito forte Eu tô muito potente A mãe tá um Ou talvez não Ou talvez não Hum Onde tem essa colônia? Vixe, ele viu Ah, tá aqui Ele me vê, assim, será? Não vem, não Não cai na água, não É um bocetão Caralho, tem mais Puta que pariu Puta que pariu, fodeu Não, tá aqui Eu não tava indo tão bem, velho Segura Cacete Deu certo? Deu certo? Acabou já o negócio Preciso sair Pronto 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 Tô muito foda, mãe Não tem como Não tem como Só vá A tropa Pode subir? Caralho Caralho, velho Caralho, velho